E eu chegarei ao céu E vou provando o gosto amargo desse doce mel E na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água, sol e microfone Me queimou nesse fogo Quando você fala, como apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso Sinto que... Joga a mãozinha pra ficar gostando e canta comigo, vai! Mendes também Só vocês! Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mendes também Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Os sementes também Asas Livres Amor Essa é a diferença E promete amor sincero Uma vida inteira Alô, 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 Sucesso Com você o meu inverno virá primavera Fiz de me jurando Estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu vou provando o gosto Já, já eu volto A situação de momento aí A imagem é assim mesmo Porque é a imagem da torre Mas a imagem é da torre Pode voltar a imagem pra mim Quem tá controlando a imagem E conta a história aí, Calil Conta a história, Calil Olha só, Zé Eduardo Este homem está sendo acusado De ter praticado assaltos Principalmente a mulheres Aqui na região da Galibaldi Essa parte aqui Onde tem muitas clínicas E prédios comerciais E a informação É de que ele é viciado em crack E vinha atacando mulheres Acabou sendo abordado Por um grupo de pessoas Foi agredido por esse grupo de pessoas A gente vê aí Essa mulher de blusa preta Que parece que é Uma das vítimas deste homem Ela está encostada aí no muro Bastante nervosa E este homem acabou Sendo dominado por transeúndes Que passavam aqui pela Avenida Garibaldi Da subida da Cartial da Silva Foi agredido por alguns motoqueiros também E este homem de camisa De sem camisa e de calça branca Acabou imobilizando Agora chegou um outro rapaz aí Este rapaz que tá de capacete na cabeça Que também É, Calil, o que eu percebo aí, Calil É que a polícia não chegou até agora Deve estar chegando aí em 10 minutos E o cara tá aí, ó Com a bota em cima do pé dele Populares começam a cercar O único medo que eu tenho É do linchamento Mas já há essa tensão, Zé Já há essa tensão Essa preocupação Porque algumas pessoas Estão incitando a violência Já estão querendo linchar o rapaz Por isso que a gente tá pedindo O máximo O mais rápido possível Que a polícia Venha logo para levá-lo Para a sétima delegacia Já que aqui é a área Da sétima delegacia Que fica no Rio Vermelho A polícia está chegando A qualquer momento Para levar esse rapaz Preso Acusado de prática de assaltos Aqui na Galiba, Zé Portanto, aí a imagem ao vivo Exatamente meio dia E nove minutos A imagem ao vivo Ele conversa com o cara lá Com o motoqueiro O motoqueiro pediu Ele pediu para tirar A bota dele Olha lá O cara vai lá agora Começou aí, Calil Começou aí, ó Esse rapaz aí, ó Usou de violência Agora com o pé Nas costas do rapaz E aí, ó Batendo no rapaz Agredindo aí, Zé Tá agredindo ali Com um pedaço de ferro na mão Parece com alguma coisa parecida Parece ser um pedaço de ferro E agrediu duas vezes O rapaz que já está imobilizado Já está no chão E agrediu nas costas Batendo com violência Duas vezes Nas costas do rapaz Que está no chão De bruxos Imobilizado Não há necessidade De usar de violência E a polícia Que ainda não chegou E está aguardando Aqui a chegada Da 41ª Companhia Independente Atenção 41 O mais rápido possível Aqui para a ladeira Da subida Da Garibaldi Com acesso A Carteal da Silva Bem aqui na curva Alguns caminhões vão parando Alguns carros vão parando Já há um engarrafamento Na subida Muitos curiosos E a tensão É muito grande Neste momento Praticamente Toda a Carteal da Silva Para quem vem do Campo Santo Neste momento Engarrafada Por conta dos curiosos Que estão observando A movimentação Deste homem Que está sendo agredido Aqui na Garibaldi Um homem acusado De roubos Aqui na região Da Federação Eduardo É uma pena Voltamos com a imagem Ao vivo Me dá a imagem ao vivo Do alto da torre Este homem tentou assaltar O rapaz Aqui embaixo Olha a tensão Os carros começam a passar O cinegrafista Está mostrando A polícia chegando Polícia chegando Calil 41ª chegando Calil Neste momento Acaba de chegar 41ª companhia Independente Os policiais Já vão desembarcando Já com brevidade Para que seja levado Este homem preso Para a 7ª delegacia E vamos acompanhando Aqui tudo ao vivo Com exclusividade Para o programa Se Liga Bocão Olha só O policial ali Já com a algema Na mão E ali ele vai explicando O rapaz de camisa verde Vai explicando Para o policial O que aconteceu Mas provavelmente Ele vai ser levado preso Vamos aguardar aqui Olha O rapaz agora Vai se levantando O policial vai conversando Ali com ele E a gente está aqui Acompanhando tudo do alto Nesta imagem exclusiva Ele agora vai ser abordado Vai ver se tem alguma arma Na cintura O policial já vai olhando Ali na roupa do rapaz Na cintura Para ver se encontra Alguma arma Alguma faca Revolve Qualquer coisa Que ele possa ter utilizado Para assaltar Aqui na região da Garibaldi E aí o policial Já olha a documentação Olhando a calça Ali no bolso Para ver se este homem Tem documentação E este rapaz aí Está falando alguma coisa Para este homem Que está aí à esquerda Do vídeo E neste momento A gente vai acompanhando tudo O policial já Fazendo trabalho De abordagem Parece que não há Nenhum documento Com ele Ali ele tira uma pochete Alguma coisa parecida Tira uma espécie Como se fosse uma luva E aí vai mostrando ali Alguma coisa Para o policial Vai retirando alguma coisa Da parte de frente Da parte de frente Da calça E a informação É que a gente Acaba de receber De que ele está Bastante machucado Foi bastante agredido Antes da chegada Da polícia Ele entrega uma pochete Ali para o policial militar O secador É um secador Exatamente O secador O secador Que ele acabou Tomando daquela mulher Que estava encostada Ali no muro E provavelmente Ele poderia estar Utilizando esse secador Para intimidar a vítima Como se fosse uma arma Zé Para intimidar a vítima Agora sim Está sendo levado Para a viatura Vai ser colocado No fundo da viatura E vai ser levado Para a sétima delegacia No Rio Vermelho É a área que trabalha Aqui na região da federação Já foi colocado Neste momento Os policiais São imagens exclusivas Nossa ao vivo Da Record Parabéns a nossa engenharia O câmera que está lá em cima Que eu não sei quem é Não é? É o Clayton Parabéns ao Clayton Acaba de chegar outra viatura Outra viatura chegando Aí estão as vítimas Aí estão as vítimas Que serão levadas também As vítimas serão levadas também Rapaz Isso acontecendo A luz do dia Exatamente Meio dia e quinze Meio dia e quatorze Ao vivo Aí os soldados Da quadragésima Primeira delegacia E os populares Que prenderam O vagabundo aí O vagabundo está sendo levado Para a sétima DP Com certeza E aí os soldados Estão falando Já já a fita completa Aqui o nosso Walter Que está ali Vai nos dar a fita Para a gente colocar no ar Do jeito que chegar Vai buscar a fita Lá na mão do Walter Vai buscar a fita Lá na mão do Walter Que hoje ainda Eu preciso dessa fita Mostramos ao vivo Aí está toda a movimentação Ao vivo E os homens Dando entrevista Coletiva com as outras emissoras Claro Chegando gravada Para mostrar Nos seus telejornalistas Da noite Nós estamos mostrando Ao vivo Ao meio dia e quatorze Quando é que vamos parar Essa violência na cidade O índice de assalto Porque hoje não assalta Assomar na zona periférica Portanto acabado Aí fim de linha Para ele Preso Agora Populares Prenderam O cara com secador O cara com secador Dizendo que o secador Era uma arma Não é isso Seu Calil Exatamente Ele utilizava o secador Para intimidar as vítimas E dizendo que estava armado Mas era um secador De cabelo Que provavelmente Também foi roubado De alguma mulher Que vinha passando Com bolso Aqui na região Da Galiba Já que as mulheres São as maiores vítimas Desses assaltantes Que agem de vez em quando Aqui na região Da Garibaldia A polícia vai acabar Agora Já acabou todo o trabalho Os policiais vão embarcando Nas viaturas E vão em direção A sétima delegacia Este homem Que já havia sendo procurado Aqui na região Da federação E vinha aterrorizando O bairro da federação E daqui a pouco Tudo ao vivo Com o repórter Walter Lima Já com a identificação Deste homem Que está preso Aí nessa viatura de trás Nesta segunda viatura Obrigado 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 Obrigado